E eles já fazendo essas barbáries na Copa do Mundo, na Síria, na Copa do Mundo, pra coroar 2018 a Copa do Mundo, quer dizer, como é que o mundo vai pra um lugar que bombardeia hospitais? Bem-vindos ao Corte do Barbo, canal oficial de cortes do Barbacast, assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um like e comentar o que você tá achando desse vídeo, além de se inscrever no Barbacast, beleza? É nóis, tamo junto e bom vídeo! Você também, por ser a correspondente fora do Brasil há muito tempo, você cobriu algumas guerras também, né cara? Quais foram as guerras que você cobriu? Olha, eu fiquei 11 anos em Londres como correspondente e 4 anos em Paris e cobri... A primeira guerra que eu fiz, uma situação de guerra, foi a segunda intifada em Israel, que foi uma intifada bem mais violenta, na primeira não tinha armas, digamos assim, uma coisa meio de pedra, mas a segunda já foi bem mais barra pesada. Então, a primeira vez assim, a situação de guerra foi Gaza e depois, em 2003, foi já a guerra do Iraque, né? A invasão dos americanos na guerra do Iraque, que destruiu completamente e o Iraque ainda tá pagando até hoje por isso. Depois do Iraque foi a guerra do Líbano, 2006, que é onde o Israel invade o Líbano e bombardeia grande parte do país, depois recua. Depois teve 2009, foi Paquistão, exatamente a área tribal do Paquistão fica entre... grudada ali no Afeganistão, né? Que é exatamente pra onde o pessoal do Bin Laden fugiu depois que os americanos entraram em 2001. E foi talvez o lugar mais perigoso que eu tenha ido, assim, naquele momento que eu fui, que foi 2009, que a gente tava com um exército. Foi até uma história curiosa, porque a gente foi pra Peshawar, a Peshawar era a principal cidade na fronteira, e tinha um enorme forte no meio da cidade, e eu fui entrevistar o comandante do exército paquistanês ali do local, que era só nessa área que você pode ir, você não pode ir na área tribal. Ali na área tribal, o paquistanês não pode entrar, se você não for da etnia local, você como paquistanês não pode entrar. E aí a gente começou a conversar, foi uma viagem que a gente fez reportagens por todo o Paquistão, e o cara perguntou, o que você gostou do Paquistão? Eu falei, poxa, uma coisa que me marcou muito foi percussão. O pessoal sufi, sufi é do sufismo, que é uma vertente do islã. E eles usam percussão, e eles dançam e rodam, e eles entram numa sepia de um transe e se aproximam de Deus. Aí ele falou, poxa, você gosta disso? Ele falou, eu também gosto muito de percussão, gosto muito de escola de samba. Aí eu falei, hã? Como assim, no interior do Paquistão? Eu falei, poxa, eu faço muita escola de samba, fiz muita escola de samba no Brasil. É verdade, é verdade. E aí começou a conversar de samba, ele falou, você quer ir na zona tribal, né? Eu falei, pô, adoraria. Ele falou, pô, então vem amanhã de manhã que eu vou arrumar uma escolta pra você. Aí, pô, quatro carros cheios de soldados, com aquelas metralhadoras enormes atrás, colete, capacete. Só de escutar eu já fico trago. Olha, olha, e tinha lugar que a gente queria parar, eu e o Sérgio Guil, cinegrafista, que me acompanhou, a gente fez muita coisa junto, e tinha aquele lugar que a gente parava e o cara falava, aqui não dá pra parar não, aqui é muito perigoso, aqui não dá pra parar. Se os soldados tinham medo, imagina a gente, entendeu? Aí depois a gente foi, Guerra da Líbia. Não, mas vocês fizeram tribo? Fizemos, 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 são várias áreas, Vasilistão do Norte, Vasilistão do Sul, tem Marmão, Bajor, a gente ficou rodando. Quase você achou o Bin Laden, né? A verdade é essa. Olha, ele provavelmente já estava em Abotabado, mas eu fui a Abotabado, onde ele foi pego, né? Que ninguém imaginava que ele estivesse ali, porque ali era uma cidade de... Aberta, né? É uma cidade, tem uma academia do exército paquistanês. É um lugar de aposentadoria, de oficiais. Mas ninguém imaginaria que o cara estivesse ali. Eu estava ali, obviamente, porque botaram ele ali, enfim. Mas a Guerra da Líbia, 2011, depois Afeganistão, também em 2011, que era o 10 anos do 11 de setembro, que foi o lugar, talvez, que eu tenha sentido mais medo, porque tinha o medo do sequestro também, né? Era uma coisa que já estava muito comum. Ah, eles sequestravam um jornalista. Sequestrar jornalista e você... Não, e uma coisa é você ficar preso uma semana, outra coisa é você ficar um ano sequestrado, sabe? Num buraco. É uma coisa muito traumática, destrói a pessoa. Eu já vi jornalista, já conheci jornalista que pagou por isso. É muito, muito, muito pesado. Depois eu fiz a Guerra do Mali, em 2013, quando começou, eles atacaram todo o do Norte. Eram as armas que vinham da Guerra da Líbia, que deram para os Tuaregs e para um grupo radical religioso, que saiu destruindo um monte de coisa, e os franceses foram para lá. E a última que eu fiz foi a Guerra da Síria, em 2017, que foi um ano muito, muito, muito delicado, porque Damasco, que é a capital, ainda estava cercada de bairros que tinham pessoal rebelde. E quando a gente fala isso, rebelde, ele não é um pessoal, são várias facções. Tinha um pessoal muito, muito fanático religioso, que abusava da religião para uma mensagem horrível, né? É, o Estado Islâmico, aquela coisa toda, que estava mais ao Norte. Então, você está na Síria, e a gente rodou a Síria toda, fomos a Alepo, para a Roms, para a Palmyra, para a Tartuzzi, a gente viu muita coisa. O nível de destruição, eu nunca tinha visto esse nível de destruição. Que são, é o general russo, que está agora chefiando a tropa russa, nessa Guerra da Ucrânia, era o cara que estava na Síria. E os russos fizeram um troço absurdo, que até então você não via, que era bombardear o hospital. Agora, bombardear o hospital é de uma barbárie, né? Mas eles fazem de propósito? De propósito, de propósito, completamente. Por quê? Porque você sabe... Para chocar? Exatamente para impedir que uma população continue ali, porque se você não pode ser curado, tratado, você tem que fugir, você tem que sair. Então, é uma tática mesmo de guerra, mas de uma brutalidade completamente ilegal, em termos das leis de guerra, digamos assim. Mas os russos fazem isso muito, estão fazendo na Ucrânia também. Quer dizer, então, assim, o que estão fazendo na Ucrânia é mais ou menos repetindo coisas que estão fazendo, que fizeram na Síria e que continuam a fazer, a guerra da Síria não acabou. Ela tem um pedaço da Síria que ainda está com o pessoal rebelde, encurralado completamente, mas o Bachar Al-Assad ganhou a guerra, no final das contas, com a ajuda dos russos e dos iranianos também. Enfim, mas assim, as tropas russas e a aviação russa foi fundamental nisso aí. E eu acho curioso, porque... E aí, voltando para as duas coisas que eu fiz, a parte internacional e esporte. O Putin, o Vladimir Putin, ele foi um líder russo que sempre soube utilizar e abusar da imagem do esporte para levantar a sua popularidade e a imagem do país no lado internacional. Então, você pega hoje, na Ucrânia, a Crimeia, toda aquela área ali de Donetsk, do lado leste, aquilo ali foi invadido em 2014. O que aconteceu em 2014? Decideu para a Rússia a Fórmula 1. Logo antes, eles tinham tido o quê? A Olimpíada de Inverno? A Olimpíada de Inverno. Aí, eu fiz Mundial de Natação em Kazan, por exemplo. Mundial de Natação. Sabe? E eles já faziam dessas barbáries na... Na Copa do Mundo. Na Síria. Copa do Mundo. Para coroar, em 2018, a Copa do Mundo. Como é que o mundo vai para um lugar que bombardeia hospitais? Como é que o mundo esportivo acredita que você possa participar de uma festa de uma pessoa, de um povo, de um governo, né? Que bombardeia o hospital. Então, assim... Porque dessas coisas, eu posso ser obrigado a fazer comércio com você. Porque eu preciso. Agora, eu não chamo você para um churrasco lá em casa. Não, é. Se você é essa pessoa, eu tenho um limite, né? Então, eu acho que o esporte é uma festa. O esporte é uma coisa positiva. É uma coisa de alegria, de juntar as pessoas. E você não pode incluir, premiar um governo que faz isso. Então, agora, por conta do horror da Ucrânia, que eu acho que já tem muito preconceito, porque os caras são brancos. Porque o horror da Síria já era para o mundo falar Rússia, você não participa mais de Olimpíadas, você não participa mais de Copa do Mundo, você está fora. Você não está. Você não é um país decente. O teu governo não é decente para você participar disso aqui. Mas, como era sírio, aí vem o racismo anti-árabe, mais moreninho. Aí, agora, com a Ucrânia, está valendo. Mas, assim, é feio. Eu acho que, para nós, como humanidade, isso é muito feio. É desumano. É desumano demais. Eu também acho. Eu também acho. Essa guerra da Ucrânia está durando bastante tempo. A gente trouxe aqui o professor Paulo Velasco, que, inclusive, fala na Globo News de vez em quando Ele falou sobre isso, sobre guerras e sobre... Na verdade, ele fala sobre política internacional. Enfim, guerra. É, faz parte. É um assunto. E ele falou que... Eu lembro, eu trouxe ele na primeira ou segunda semana e não era para durar tanto tempo. Ninguém achava que ia durar tanto tempo. É, a verdade é que eu acho, assim, ninguém achava que a guerra existiria, né? No começo. Mas, uma das coisas que eu soube lá atrás e por isso que eu achava que a guerra ia existir, é que, quando o Putin estava fazendo as manobras militares, que ele chamava de manobras militares na fronteira com a Ucrânia, porque eram 190 mil soldados que estavam ali, ele estava com um banco de sangue. Banco de sangue, você não carrega para manobras. Porque em manobras, que é só um trem, ninguém morre, o Harisson, pode ter um acidentezinho aqui, você não precisa levar bancos de sangue para acompanhar a tua tropa. A não ser que tenha um vampiro. Vai invadir a Transilvânia. Aí, de repente, você dá suborna ali o vampiro já com o banco de sangue. Mas, assim, quando levou o banco de sangue e depois descobriu também que também tinha coisas de crematório, o cara estava claramente preparado para, realmente, o cara estava indo para a guerra mesmo. E, naquele momento, eu acho que, e agora, recentemente, o Lula foi criticado por ter falado isso, mas eu acho que ele tem razão nisso. O Zelensky foi mal, o presidente da Ucrânia. Por quê? O que estava se exigindo da Ucrânia era que ela se comprometesse a não entrar para a OTAN ou se comprometesse a não aceitar tropas de fora, etc. E estava se pedindo à OTAN que também se comprometesse a não convidar a Ucrânia para fazer parte. O que aconteceu? O que você viu na mídia, de uma maneira geral, e os governos falando? Não. A Ucrânia é um país soberano. Ela tem todo o direito... Não, ok. Na teoria, realmente, a Ucrânia tem todo o direito a escolher com quem quiser, fazer aliança com quem quiser. Na teoria. Mas se você tem 190 mil soldados cheios de armas na tua fronteira, de um país que militarmente é muito mais poderoso que você, é muito fácil você falar, ele é soberano, ele não deve aceitar. Sim, mas quem vai morrer é ele, não é você. É muito cômodo, eu achei, da mídia ocidental e dos países ocidentais, falar contra a Rússia e que a Ucrânia tinha que bater pé. Mas agora você vê, o que aconteceu? Quem está morrendo é quem? Ucraniano. Cidades que estão sendo destruídas, o que são? Ucranianos. E por quê? Bastava ter assinado, olha, pensando bem, não quero fazer parte do clubinho da OTAN. É chato? É chato. Você teria que... A Ucrânia teria que entubar um certo bullying do Putin? Sim. Mas é melhor do que morrer gente, né? É melhor do que ter as tuas cidades totalmente destruídas, tua economia totalmente destruída. Pessoas mortas. Então, em nome de um princípio correto, correto, o princípio está correto, mas a prática é tão pior do que você ceder naquilo ali, que realmente foi mal. Foi mal, foi mal. Agora, ele foi mal, eu acho que o Zelensky também não era um político, ele é um cara que talvez não tinha experiência. E eu acho que os governos do Ocidente foram muito mal, e a mídia do Ocidente foi muito mal em estimular uma ideia de soberania de um país que não tinha condição de competir. Porque agora essa guerra, claro que essa guerra vai seguir, o Ocidente está dando arma aberta para a Ucrânia, tem um limite de quanto a Rússia vai querer explodir aquilo ali. Por que está sendo destruído tanto? Porque, obviamente, é muito mais fácil você bombardear e artilharia de longe do que invadir. E eles têm poder para isso. Então, é uma história assim que a gente está vendo um fim cedo e não. As negociações que chegaram até no começo não vingaram, e não vingaram porque basicamente já ficava mal para naquele momento o Zelensky falar, ah, tá bom, agora eu aceito que não vou entrar na OTAN. Por que que não falou isso na semana passada, seu idiota? Sabe, pô, se tivesse na semana passada, não tinha nem a guerra começado. Ou teria sido muito mais difícil para o Putin ter começado uma guerra ele tendo assinado que não entraria na OTAN. Porque era isso que o Putin estava exigindo. Então, se o cara assinou, pô, agora para, né? Enfim, é uma história triste demais. Eu já estive na Ucrânia quatro vezes. Até dez anos atrás, exatamente, eu estava na Ucrânia fazendo a Eurocopa, né? Foi Polônia e Ucrânia. Eu conheço aquilo tudo lá. Enfim, eu estive em Donetsk, destruído, estádio lindo de futebol aqui, Carquive. Enfim, é muito triste. E muito triste porque as pessoas estão morrendo, sofrendo dos dois lados. Calma aí, não sai do vídeo ainda não que não acabou. Eu tenho um recado para você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no Corte do Barba, ativa as notificações, e comenta o que você achou, além de se inscrever no BarbaCast, o nosso podcast, para você assistir esse e outros vídeos, beleza? É nóis, tamo junto e eu fui.